A gente nasce, cresce, diminui, depois que a gente vai ficando velhinho e morre. E em todos esses momentos a gente consumiu energia elétrica. A sociedade moderna não vive sem energia elétrica. Então a certeza é que a gente vai morrer. Certeza é que a gente vai usar energia elétrica. E certeza é que o modelo que está aí, ele é caro, obsoleto. E quem paga a conta somos nós, consumidores. E a hora que a gente conseguir visualizar isso, e quanto mais pessoas visualizarem isso, nós vamos ter uma democracia energética melhor. Eu vou poder escolher de quem comprar energia, eu vou poder escolher para quem vender minha energia. É um futuro muito, 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 até difícil de falar, porque tem várias variáveis. Mas eu acho que a mensagem maior é essa. Futuramente todos nós usaremos produtores de energia.